Desafio Descubra o Salgadinho de Olhos Vendados Ei, fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje... Hoje pessoal a gente tem aquele desafio Descubra o Salgadinho de Olhos Vendados E pra isso eu comprei todos os salgadinhos aqui dos Estados Unidos E como vocês podem ver, pessoal, a gente tem todo tipo de salgadinho aqui, ó A gente tem Lay's, Cheetos, Doritos, mais Lay's, outro Lay's, mais Doritos diferentes, tudo diferente, meu Deus Um monte de salgadinho diferente E como vocês sabem, eu sou um grande fã de salgadinho, eu conheço praticamente todos E eu tenho certeza que eu vou muito bem nesse desafio Volta, volta pro lugar, volta pro lugar Volta pro lugar E pessoal, vocês sabem o que agora vocês podem fazer parte do Clube dos Miaus? Pois é, simplesmente basta clicar no botão Seja membro, embaixo do botão de se inscrever Obviamente, peça autorização dos pais e a gente vai fazer uma live stream por mês Pra unir o Clube dos Miaus E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora E saiba que você é um Miau, então... Hashtag, sou a Miau Vamos começar a primeira rodada do desafio, Rafael Eu tô completamente pronto, Sadeu, basta eu colocar aqui, ó O nosso... Protetor de olhos E eu tô absolutamente pronto Podemos começar? Podemos começar, vamos lá Ok Rodada número 1 Mexe 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 Meu Deus do céu Peguei Pessoal, esse é o salgadinho que eu peguei Você já comeu esse salgadinho aqui, Rafael? Tá virado Tá virado? Agora sim, tá de cabeça pra baixo Ai meu Deus do céu Você já comeu esse aqui, Rafael? Já É bom Eu gosto Eu gosto de todos e eu sei o sabor de todos Será que eu vou descobrir isso aqui? Simplesmente pelo desafio de sabor A gente vai descobrir agora Eu posso cheirar? Pode, faz parte do... Uhum Tá, Rafael, se eu errar a gente tem uma punição, não tem? Tem, tem um castigo aí Qual é o castigo? É... comer salgadinho com pimenta Salgadinho com pimenta? Pimenta aquelas bem quente que machuca a boca? A mais forte do mercado Boa! Boa Então é melhor eu acertar Porque se não, né? Meu Deus do céu Ok, vamos provar aqui pela primeira vez Essa aqui, pessoal Hummm Hummm Tá Eu já sei a marca Eu sei que é Lays Mas eu não sei o sabor ainda Deixa eu ver Olha, eu vou dizer Que é Hummm Que é a Lays normal Acertou Ae! Caraca! Ae! Meu Deus! A Lays clássica! Meu Deus do céu! Consegui Consegui, consegui Eu não sou ruim Eu conheço meus salgadinhos Eu conheço todos meus salgadinhos Ah... Você quer um pouquinho, rapaz? Eu aceito Pega aí Tô com fome É mó salgado, cara Tem muito sal nessa batata aqui Mas é gostoso Especialmente a textura dela Olha só isso aqui, cara Essa batata tá doente, pessoal Ela tá doentinha Vou comer Próxima rodada do desafio Rodada 2 Vamo lá Mexe Joga pra cima Peguei! Tá certinho aqui, Rafael? Ou tá virado? Tá virado Tá virado? Acertou? Tá certo Legal E essa aqui, é bom, cara? Você gosta desse aqui? Eu nunca provei esse, cara Ué! Ué! Será que eu já provei também? Tem uns que são diferentes A gente não conhece Vamo lá Vamo pegar esse salgadinho aqui Vamo ver o cheiro Tem cheiro de... Diferente mesmo, cara Eu não sei se eu lembro desse aqui Hum! Caraca, qual é esse aqui? Mano do céu Eu acho que esse é daquela marca Sun Chips, não é? Hum! Mas agora o gosto Caraca, eu vou dizer Queijo Acertou Acertei! Sim Uau! Queijo cheddar Legal, legal, legal Eu só descobri que esse aqui é o Sun Chips Por causa do formato dele Ele tem um formato um pouquinho diferente dos outros É bom, cara Prova aí Já que você nunca provou antes, Rafael Conta aí como vai ser a sua primeira vez experimentando esse salgadinho Ele é mais sequinho, né? É sequinho Gostei Crocantinho Crocantinho Terceira rodada, vamo lá Peguei! Esse aqui Ou esse aqui Aí, volta, volta Não, vira, vira Aí Ok Esse salgadinho aqui, pessoal Não consigo cheirar Deixa eu ver Vamo abrir ele aqui Hum... Não consigo reconhecer o cheiro, cara Não consigo reconhecer o cheiro Você gosta desse aqui também, Rafael? Você gosta? Vamo ver então Qual é esse aqui Qual é, qual é, qual é Caraca! Ai, meu Deus, é muito forte Ah! É muito forte Você colocou pimenta nesse aqui, Rafael? Não Mano do céu Esse aqui Ah! Ah, meu Deus do céu É um Doritos Eu tenho certeza que é Doritos Porém Eu acho que aquele Doritos Doritos Eu esqueci o nome É aquele Doritos Ah... Blasa, não é? Brasa Uma coisa assim, roxo Com um pouquinho na frente, não é? Tá, vou te dar essa chance Porque tu acertou Ah, tá É Flamas Flamas esse! Esse, eu acertei? Isso Caraca! Mano! Esse aqui é o mais forte Doritos mais forte do mundo Eu tô quase chorando aqui, ó Nem precisaria do castigo De comer Doritos Com tabasco Porque, meu É muito forte, meu Muito forte mesmo Meu Deus do céu Imagina ter que comer isso aí Com mais pimenta ainda Você tá me desafiando? É... Seria o castigo se tu errasse, né? Traz lá a pimenta Vamos ver Vamos ver Tá feito o desafio Ninguém me desafia pra comer Doritos apimentado com pimenta Porque se você me desafiar pra fazer isso Eu vou fazer Se liga só Isso aqui, pessoal O nível de calor disso aqui, ó É... É um milhão de kels, viu Então, vamo lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não é nem engraçado Não é nem engraçado A gente já volta Pra nossa próxima rodada Aqui do desafio Ah! Preciso de água, cara Preciso de água Preciso de água Eu vou descer lá pegar água Já volto pro desafio, vamo E a rodada número 4 Vamo ver qual vai ser o salgadinho É esse? É esse, tá certo? É esse, é esse Beleza, é esse o salgadinho, pessoal Ok, vamos abrir aqui Sentir o cheirinho Não foi por causa do cheiro que eu arrotei, viu? Vamo pegar aqui Esse aqui E vamo ver Tá, é bonito Já descobri pelo formato Muito fácil Agora o gosto Caraca, por que que eu fui comer a pimenta na última rodada? Agora a pimenta tá com gosto de tudo Queimou a boca Queimei a boca Olha, tô em dúvida Ou é o Spice Nacho Ou é o Blue Ranch Eu vou dizer que é o Spice Nacho Errou Ah, não! Qual era? Vai comer pimenta de novo Ah, não! É o Nacho É o Nacho normal, droga O Spice tava na tua boca ainda Sim, de fato Ah, é verdade, mano Boa, boa, boa Droga, agora sim eu vou ter que comer com pimenta Cadê a pimenta, vai Tá aqui a pimenta Ai, 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 cara Eu já não aguento mais Eu já queimei a boca hoje, cara É muito forte isso aqui, meu Ai, ai, ai Tá, foi É muito forte, meu Deus do céu Começa forte, mas depois fica pior ainda Queima a língua Queima a garganta, meu Deus Eu já devo tá vermelho Tô igual a minha camiseta, vermelho Ah, vamos pra próxima rodada Porque vai ficar cada vez mais difícil descobrir o gosto Já que minha boca tá Fervendo Próxima rodada Vai pra cima Peguei É esse aqui Tá virado Tá virado Aí, deixa eu ir pra baixo agora Ah, não dá nada Vamos ver qual é esse salgadinho aqui Vou abrir aqui certinho Não consigo sentir direito o cheiro Por causa da pimenta na minha boca Mas, ok Ahn Pela textura Pela finura E pelo fato que é bem leve É lace Mas deixa eu descobrir Do que que é Esse lace aqui Cara, eu vou dizer Que isso aqui é Ahn Queijo Com cebola Como é que é o meio certo agora Ahn Sour cream and onion Não Cheese and onion Não Não, errei então Não, tu errou Tu errou Tá, errei Porque sour cream and onion é outro sabor de leite Sim Qual é esse aqui então? É cheddar e sour cream Não 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 é queijo e cebola É queijo e sour cream Mano, esse aqui é muito bom cara A prova É muito gostoso meu Diz aí, de uma nota de 1 a 10 meu O que que você achou? Não gostou? Não Eu adorei meu Eu adoro esse gosto meio estranho aí Nota 4 Tá, mas sabe como é que vai ficar melhor pra mim? Com castigo Tá cada vez mais difícil pessoal Tô achando que as próximas rodadas eu não vou nem conseguir sentir o sabor da batata Pra saber o que é ou não meu Ai, agora foi muito Agora foi muito Caraca Ó Rafael, você vai ter que comer também Eu? Não errei nada Mas eu tô pedindo, vai Caprichou a pimenta cara Caprichei meu, desculpa Você tá passando mal, eu tô vendo seu rosto cara Foi mal cara, desculpa ai meu Come mais um sour cream aqui pra ajudar Não tá com pimenta né? Não, não, não Tem que tomar uma água pra ajudar Não Tem que comer salgadinho Pausa, pausa pra água Pausa pra água, pausa pra água Uou Vai lá Rafael, agora é sua vez aí De fazer o desafio vendado pessoal Decidi que o Rafael precisa fazer esse desafio Senão não vai ter graça Vai lá meu, coloca ai a venda, coloca Bom, castigo eu já paguei né Se eu errar não vou precisar comer de novo Não tem essa não cara Não tem essa não Ai cara, eu não sou muito fã de salgadinho Vamos lá meu, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mexe tudo e pega um, vai lá Eu não sei muito de salgadinho Vamos lá Jogar pra cima e pegar um Isso Pegou, ok Isso ai, ta certo Pode abrir e pode comer Vamos ver então Tem cheiro de lace Ha 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 Ela é esse? Não sei, não vou te dizer nada Ela é esse? Tá, e ai? Será que eu to ainda com a pimenta na boca? Não sei cara, você vai ter que chutar Eu não consegui sentir muito gosto cara Deixa eu provar então É cara Você vai ter que chutar Vai lá Rafael Mais um pouquinho Nossa, eu to em dúvida Entre quais? Entre a clássica e a de queijo Chuta É uma das duas Chuta, chuta Ai meu Deus É a clássica Não Não É de queijo então Pisou num salgadinho Salgadinho É de queijo? Não, é sour cream e onion Nossa cara Pois é Rafael Agora você vai ter que pagar uma prenda aí cara De novo Vou só pegar aqui ó hahaha quero ver bastante tabasco nessa batata castigo e castigo né vai lá humm agora sim vai ficar bom não quer sair olha só rapaz come come tranquilo tá tranquilo A boca tá meio anestesiada da última vez Então não senti tanto dessa vez Mas vamos lá Bora continuar o desafio, vem Vamos lá, continuar, próxima rodada, vai Peguei Tá virado Esse eu duvido tu acertar, cara Duvida? Vamos ver se eu não consigo acertar, cara Eu sou o mestre de acertar coisas, meu Vamos lá Que sagradinha é esse, cara? Que formato é esse também? Formato estranho, meu Tá, eu acho Sun chips de queijo e sour cream Meio certo Ai meu Deus Não, é de queijo De queijo e onion? Não Droga! Droga É só queijo, cara É só queijo É o mesmo que tu comeu Ai, droga Era o mesmo Não, é por isso que você adivinhou que eu não ia acertar Maldição, mano Eu falei só pra confundir mesmo Você me confundiu muito, meu Agora vamos colocar muita pimenta aqui Vamos ver se eu vou gostar ou não vou Vou colocar em todas as pistas aqui, ó Porque ele tem três pistas, ó É muita pimenta, cara Tu acha? Acho que tu não vai aguentar isso aí, hein Vamos ver De fato, eu acho que eu não vou... Ah! Eu acho que não ia aguentar, mas não tem problema Eu tive uma ideia Já que tá doendo bastante Eu vou fazer outro desafio Só pra ver se eu consigo sentir o gosto Ou não Bora! Bora! Ah! Peguei! É esse! É esse! É esse! Vamos lá Caraca, tá muito forte Não sei se eu vou aguentar Esse é o... Esse é o Cheetos Puffs Acertou! Muito fácil! Muito fácil, hein? Eu nem vou tirar minha venda Pega aqui Já vou pegar outro Vamos lá É esse aqui Esse aqui já foi ou não foi? Vira aí pra gente Hã? Esse... É dica, hein Mas já foi Então é melhor Vamos pegar um diferente Vamos pegar um diferente É esse aqui já foi? Vira aí Já foi E esse aqui? Hã... Qual é? Deixa eu ver Vira Esse não foi ainda Opa! Vamos lá então Vamos lá Vamos ver Vamos ver se já não foi ainda A gente sabe Tá muito forte a minha boca, cara Meu Deus do céu Ah! Hum! Caraca, por que esse aqui é mais apimentado ainda? Ah! Ah! Doritos de... Hum! É aquele Doritos azul De ranch Não Não? Não Ah! É apimentado mesmo Não! Tem que pegar mais pimenta No apimentado Pessoal Eu tô fazendo um combo de pimenta É um mais apimentado que o outro É isso que eu quero É exatamente isso que eu quero Ah! 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 Meu Deus! Continua o desafio! Continua o desafio! Ah! Ah! Esse aqui já foi? Esse já E esse? Já Esse? Já Já Não, tá virado? Já Meu Deus, qual que não foi, Rafael? Me dá um que não foi ainda Esse aqui, ó Me dá Pronto Tá, vamos lá Ai, minha boca tá doendo Ai, minha boca tá doendo Esse é bom que vai dar uma aliviada na boca Mostra aí pra gente Esse é o Doritos azul Esse é o Doritos azul Não Não Vamos lá Não Vamos lá Esse aqui é Um Leis Barbecue Acertou Fácil Esse aqui já foi, Rafael? Não 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 Esse aqui Má, dois moleques fortes ainda Ah! Ah! Doritos dinamites Acertou Ah! Deixa eu ver Vira aí Esse já Ai, droga Eu tô fazendo caca Esses Ah, esses já foram todos, cara Não, meu Tem que ter algum que não tenha ido Calma aí Vou pegar um que não foi ainda Vai, me dá Esse aqui Ah! Esse aqui Beleza Uh! Vamos lá Esse aqui Agora Esse É um Doritos azul Acertou Aê! Boa! Manda mais um que não tenha ido Vamos lá Tô preparado Esse aqui Beleza Vamos lá Cara, chega Mostra aí pra gente Esse aqui? Tá virado? Isso? Tá certo? Não, tá certo Tá Hum! É leis Leis Sal e vinagre Acertou Aê! Eu tô muito bom Manda mais um aí Esse aqui É esse aí Tá aberto já Tá aberto? Então já foi Vamos ver Caraca, meu Tá mais forte ainda Rafael, qual é isso aqui? É o roxo? Flama? Não Ah! Droga! Ai, meu Deus Eu tava aqui, ó Agora eu vou morrer Agora eu vou morrer Eu juro Eu vou morrer Esse aqui é o último, pessoal Ai, meu Deus É um Doritos apimentado Com muita pimenta Eu já tô morrendo Caraca, eu tô chorando, velho Mas é isso Esse é o fim do desafio, rapaz Eu não aguento mais Esse é o fim do desafio E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei E se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Pessoal, muito obrigado pelo apoio E muito obrigado também Pra quem tá se tornando membro Do Clube dos Miaus Pessoal, a gente vai ficando por aqui Eu vou correr, pegar água E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galático Tchau!